...dada recuperação da frente inimiga. A estratégia de perseguir os guerrinhos de Arcos até seu território e lá travar a batalha final provocou forte reação do povo tebano. Muitos pedem o fim do derramamento de sangue e a volta de seus filhos dos campos de batalha. Emon abandonou o comando das tropas e foi confirmada a morte em combate de seu irmão, o comandante Legarino. Meu filho está morto. Megareu, meu filho está morto entre centenas de corpos abandonados. O exército de terras está sem comando. Emon! Emon! Você precisa voltar à frente de combate!